E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez. E é o seguinte, há um mês atrás, mais ou menos, eu postei um vídeo aqui explicando o porquê que eu não estava mais gravando o React pra vídeos do Whindersson, porque simplesmente todos os vídeos estavam sendo bloqueados, e aí eu não sabia se era algum problema com o YouTube ou algo da equipe que cuida do canal do Whindersson, e aí eu resolvi dar uma parada porque, sei lá, estava sendo bloqueado, então todos, todos estavam sendo bloqueados, então eu meio que parei assim pra pensar aí, mano, acho que não vale a pena tentar sentar, gravar, editar o vídeo pra postar e aí ser bloqueado, mas é o seguinte, nas últimas semanas eu vi que vários canais de React aqui do Brasil, ou de língua portuguesa, porque eu já vi alguns canais de Portugal e de Angola também, postando React pra esse vídeo do Whindersson e outros vídeos recentes dele. Então, eu acho que vai valer a pena tentar gravar o React pra isso, tentar publicar, e eu acho que isso aqui não vai ser bloqueado, e se por acaso for bloqueado, vocês não vão estar vendo essa mensagem. Mas enfim, vamos lá, vamos ver cantores internacionais, tem parentes brasileiros, link do vídeo direto é embaixo na descrição, em 1, 2, 3. E aí, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Estou aqui com esse cabelo de minha mãe, quando acaba de chegar do mercado com as compras. Eu fiz o vídeo dos cantores internacionais, vocês gostaram muito, então eu resolvi fazer outro. Já quero avisar você, uma coisa muito importante, esse ano eu vou gravar o meu especial de comédia para o Netflix. Netflix, olha que legal, vai ser em Fortaleza, Ceará, na Arena CFO, no dia 15 de dezembro, às 20 horas. Mas ok, hein? Então, você vai, se você é fã de qualquer lugar do Brasil, tem vontade de assistir, vai ser muito legal, vai ser um mega show, top demais. E olha só que legal, todo o dinheiro, né, da compra desse DVD lá pro Netflix, vai ser doado pra uma fundação que ajuda crianças com câncer, lá no Piauí. Então é muito legal você ir, se você não for, assista quando sair no Netflix, ingressos nesse site aqui. Então, muita gente gostou do vídeo imitando cantores internacionais. Eu adorei, eu adorei, eu amo aqui do vídeo. Exato. Não precisa. Aproveita, dá like nesse react, tá? Eu já sei. A boca não mexe direito. Dá um ponto. Meu pior é que eu não conheço essa música, eu só conheço aquela que o Fairweb fez sucesso, a primeira que estourou ele. E claramente, meu amigo, ele tem uma parente no Brasil, que é a Alcione. Eu não sei se é coincidência ou não, mas na minha cabeça, Fairweb é filho da Alcione. Que a Alcione também sai como se tivesse acabado de sair do dentista. Ela não vocaliza direito com a sílaba. E tá parecendo pra caralho o tom também. O tom tá muito parecido, né? E essa música é muito boa. O jeito de cantar tá parecido, mas eu acho que ela vocaliza bem pra caralho, véi. Eu acho, pelo menos, que a Amy vocalizava bem pra caralho. Muita gente gostou da imitação da Shakira no outro. Não, o da Shakira é perfeito. Como é que eu não vou saber fazer a Shakira se aqui nós temos um exemplo de Shakira? Nayara Azevedo e Shakira são irmãs. Vocês sabem, elas são irmãs. Tá aí a prova, vocês têm como saber. Vou provar pra vocês agora, presta atenção. Improva. Tá me dando as nostalgias dessas músicas, velho. Essa da Shakira é maravilhosa. Eu ensinei no outro como é que a gente tá baixando aqui. É só você colocar essa. Estou aqui. Entendeu? A voz assim parece um pouco. E de Nayara é um pouco assim. E de Nayara é um pouco assim. Tô zarrando em você mentalmente. Tô zarrando em você mentalmente. Inclusive essa música foi gravada com o Kevinho, né? Que o Kevinho, ele não tem um parente internacional, porque o Kevinho é internacional. O Kevinho é terrorista e terrorista só pode ser de fora. Ele tá mandando sinais aí pra dizer a todo mundo que ele é terrorista e ninguém tá acreditando. Caralho! Tá bem parecido. Tá bem parecido. É impossível não saber dessa música. Mesmo eu não gostando de funk, é impossível não saber dessa música. Pam, pam. 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 É tudo tum-cum-pum, pá-cum-pá, pá-pá. Eu não sei como usar pra dentador de televisão. Não tem medo de chamar esse menino no palco, que é perigoso. Vamos aplaudir! Aí lá entra ele com outra música. Eu só me tranquilizei um pouquinho mais, porque ele fez a música agora mais tranquilo, na música de Bebe. E fez com Kekel também, que o Kekel é uma pessoa... O Kekel é o Kekel. Eu nem lembro da voz do Kekel. É a mesma voz assim, só que um pouquinho mais fechado... Presta atenção, vou te mostrar aqui agora. Eu nem lembro da voz dele pra poder comparar Então sobre a imitação do KK eu não posso opinar Beleza, eu tô puxando a memória Eu tô puxando a memória A voz dela Camila Cabelo, ela tem aquela musiquinha que ela canta muito fina Eu sei muito bem de onde vem Qual é o parente que ela tem Vou mostrar pra você a música Eu não conheço essa música da Camila Eu sei quem é o parente dela aqui no Brasil É o cantor da banda Mala Sem Alça É Mala Sem Alça Que você talvez que é da parte de baixo aqui do mapa Não conhece Mas pra gente lá em cima a gente conhece Mala Sem Alça, eu conheço que ela é parente, presta atenção Te quero a que me amada Quem? Sem você eu não sinto nada Caralho, mano Todo estante eu quero você do meu lado É, é, é É, é Charmendes Caralho, que afinação isso Que Charmendes não tem parede no Brasil Lógico que tem O Charmendes tem uma característica na voz Aquela tremidinha que ele dá Ele dá uma tremidinha na voz Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como é Vê aí Música Quem é que tem aqui no Brasil? Fala pra mim quem é que tem aqui no Brasil que faz essa tremidinha na voz Leonardo, né, cara? Leonardo e Chitãozinho em Chororó São as pessoas que fazem isso Vou até cantar uma música muito famosa do Leonardo Leonardo me surpreendeu, mas pô, Chitãozinho e Chororó De verde? Tu nunca viu música de verde? Presta atenção então, vai, solta De verde você fica pensando nele De verde você fica chorando por ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Chitãozinho em Chororó Pra que, meu Deus do céu, mais tremido Pense em mim, Chitãozinho em Chororó Você ainda não me disse Porque tudo terminou Admir Nada fiz de tanta Ainda bem que não é evidências Porque senão eu ia ter que botar meu microfone, velho De tanto que eu gosto de evidências Deuíquid Não quer dizer que o Deuíquid também não tem um parente aqui no Brasil Tem, meu amigo O Deuíquid tem um parente aqui no Brasil Com certeza os países já podem ter vindo no Brasil Então ele deixou um irmão aqui Então é o MC Livinho Eu vou mostrar pra vocês Tá bom A imitação tá um point Tá muito afinado E o jeito de cantar o livro aqui me lembra um pouco o Michael Jackson Não é tão difícil Já que o Mindo só imita o Michael É essa A voz aveludada Sabe quando você deixa essa voz Eu senti Preste atenção Vê se você sente isso também Vai Tá cheia de mar Essa menina É só porque Não me olhou Viu? Esse aqui é famoso, meu amigo Em todo lugar do mundo Que esse cara grita, meu amigo Ou acaba pra gritar É o Vitas E esse cara tem parente no Brasil também Eu vou já postar pra vocês Eu quero que você preste atenção No Brasil Vitas Quem é o parente que ele deixou aqui no Brasil? Pablo Vittar Preste atenção Precisa desafinar um pouco Tá vindo Se você tá afinado demais Pra mim tá pra Vitas Por favor Tem que desafinar um pouquinho Agora sim tá aparecendo Agora sim tá preciso Acabou São duas pessoas que tem o grito Na verdade eu sei até uma terceira Que se chama Silvana Aquino Lá da calcinha preta Quem é das antigas sabe Preste atenção nisso aqui Eu vou escutar muito calcinha preta hoje Puta que pariu Então é isso Se você tiver gostado do vídeo Cara não esquece Clica em gostei Me ajuda demais Demora tanto pra sair vídeo Se você conhece alguém Que é fã dessas pessoas Manda esse vídeo pra ela também Isso aqui é uma brincadeira É putaria É brincadeira É brincadeira É pra sorrir É pra brincar Comenta aqui embaixo Pessoas que você quer que eu imite Num próximo vídeo de imitação Pode ser gospel Pode ser internacional Pode ser daqui do Brasil mesmo Mas vocês são fãs Pode comentar aqui embaixo Tá? Não se esquece Me seguir nas redes sociais Que estão aqui na descrição do vídeo Que estão aparecendo aqui na tela também Tamo junto É nóis Se inscreve no canal Pra nunca perder nenhum vídeo Meu Deus velho Você me fez lembrar De calcinha preta Whindersson Puta merda Antes De eu me tornar Esse ser Que só escuta Rock e K-pop Eu Obviamente Eu fui criado No interior Do interior da Bahia Onde eu morava Era uma cidadezinha De 14 mil habitantes E tipo A gente vivia Naquela bolha De música Que só tocava na rádio Porque tipo A internet Foi chegando na minha cidade Era o que? Ai meu Deus Nem lembro mais Era 2007 2006 Eu acho Meu primeiro computador Em casa Eu fui ter com 15 anos E internet em casa Só com 16 Pra vocês terem ideia Mas enfim O que eu quero falar aqui É o seguinte Mano Eu cresci Ouvindo Calcinha preta Calypso Companhia do Calypso Mala sem alça Mala sem alça Mastruz com leite Então Velho Na hora que ele me Fez Na hora que ele me lembrou Da Silvânia Que ele me imitou E nossa A música mais Marcante Da carreira Do Calcinha preta Até hoje É impossível Não me fazer Querer ouvir Essa música De novo Tá Puta Que pariu Velho Eu provavelmente Vou pagar Um puta De um mico O nego Vai rir muito Da minha cara Vai Mas Foda-se Foda-se Enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Beijo De vocês Amanhã E até lá Tchau Tchau